Olá, alunos de Pesquisa Operacional 2. Aqui quem fala é o professor Aníbal. Esse material que a gente está colocando agora é para auxiliar vocês com as tarefas e com a criação e desenvolvimento de modelos matemáticos. Então, a gente vai começar a nossa disciplina recordando um problema que a gente já tinha visto lá em Pesquisa Operacional 1, que era o problema de fazer certos produtos em uma fábrica. Então, basicamente, o que era esse problema? Você tinha dois produtos, as quantidades desses produtos eram x1 e x2, e o lucro que a gente obtinha com cada unidade de cada produto era para o produto 1, 5 reais, e para o produto 2, 2 reais. Agora, para poder fazer esses produtos, eles tinham que passar por certas máquinas e a gente tinha que observar a capacidade dessas máquinas para determinar, enfim, um mix ótimo em termos de lucro de produção de produto 1 e 2. Então, o produto 1 tinha que passar primeiro por uma máquina 1. Essa máquina 1 tinha uma capacidade em termos de tempo de 3 unidades e o produto 2 tinha que passar por uma máquina 2, cuja capacidade em termos de unidade de tempo era 4. O que acontecia? Esses dois produtos depois tinham que ser processados em uma máquina 3. Só que daí o que acontece é que essa máquina 3 tinha uma capacidade máxima de 9 unidades de tempo, ela é compartilhada, só que o produto 2 vai gastar o dobro de tempo que é gasto para o produto 1 nessa máquina. E o produto 1 gasta uma unidade de tempo para ser processado na máquina 3. Então, como é que a gente pode resumir todo esse enunciado aqui de uma forma gráfica? Vamos lá, a gente vai ter o fluxo do produto 1 e do produto 2. Depois do produto 1, o que acontece? Ele vai passar, uma unidade vai passar pela máquina 1, vai gastar uma unidade de tempo, depois vai ser alocada para a máquina 3, vai gastar uma unidade de tempo também. E com isso, após passar pela máquina 1 e 3, eu vou ter um produto aqui do tipo 1, tá? Depois, o que a gente tem que observar, basicamente, é que vamos testar a capacidade desse fluxo, né? Então, se eu colocar 3 unidades aqui, 3 produtos que vão passar pela máquina 1, eu vou chegar na capacidade máxima dessa máquina, com 3 unidades de tempo. Passando da máquina 1 para a máquina 3, eu vou ter, então, um gasto de 3 unidades de tempo dessa máquina 3, mas ao final desse processo eu tenho 3 unidades do produto 3, do produto 1, tá? Muito bem. Agora, para o produto 2, como é que vai ser o nosso fluxo? O fluxo vai ser, eu passo uma unidade aqui pela máquina 2, vai gastar uma unidade de tempo da máquina 2, esse produto aqui já processado passa pela máquina 3, e ao passar pela máquina 3, ele gasta 2 unidades de tempo, tendo um produto final aqui, de uma unidade aqui do produto 2, tá? Agora, se eu for testar a capacidade máxima desse fluxo, veja o seguinte, eu passo 4 unidades pela máquina 2, com isso eu gastei as 4 unidades de tempo disponíveis para a máquina 2, da máquina 2 eu vou para a máquina 3, sendo que agora eu gasto o dobro de tempo para processar esses 4 produtos. Então, isso significa que eu vou ter 8 unidades de tempo consumidas para fazer 4 unidades do produto 2 da máquina 3. Então, aqui, o nosso produto final, 4 unidades, tá? Agora, veja o seguinte, eu tenho que olhar os fluxos de 1 e 2. Então, o que significa isso? Se eu colocar os dois juntos, vai ficar dessa forma, tá? E aqui eu estou colocando genérico, né? Não estou especificando uma quantidade, pode ser qualquer quantidade, uma quantidade x1 do produto 1 e uma quantidade x2 do produto 2, tá? E a questão é, como é que eu faço agora esse fluxo genérico, como é que eu transformo isso em um equacionamento algébrico? Então, antes da gente transformar em um equacionamento algébrico, uma coisa que era importante também para o equacionamento algébrico era a questão do lucro, que era o seguinte, olha, se eu produzir uma unidade aqui, x1 é qualquer quantidade, né? Se eu produzir uma unidade, eu multiplico por 5. Se eu produzir 2, multiplico por 5, dá 10. E assim por diante. E aqui o 2 é uma unidade, multiplico por 2. Duas unidades, multiplico por 2. E assim por diante. E aqui é qualquer unidade, x, né? Pode ser 1, 2, você pode especificar depois esse valor, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever o equacionamento algébrico através de inequações. Então, eu tenho esse nosso fluxo, que está geral. Eu não estou especificando uma quantidade, um número, um valor para x1 e para x2, pode ser qualquer valor. E aí, o que acontece? Eu vou tentar delimitar esses valores. Veja que a partir da capacidade da máquina 1, eu tenho essas duas restrições. Primeiro, eu não posso ter nenhum, não posso ter valores negativos para a produção. E eu tenho uma capacidade relativa à máquina 1. Eu não posso processar mais do que 3 produtos nessa máquina, tá? Então, devido ao quê? Ao tempo disponível que eu tenho ali. E repare que essa informação do quanto tempo eu gasto para processar um produto, aqui, eu vou colocar aqui. Então, essa inequação, ela mistura quantidade de produtos com tempo disponível na máquina 1. Como é que eu converto quantidade de produtos em tempo? Basta eu ter essa multiplicação implícita por cada um produto leva uma unidade de tempo para ser processado nessa máquina. O mesmo artifício matemático vai ser utilizado para a máquina 2. Só que agora eu vou olhar só x2. Então, veja que aqui eu também não posso ter uma quantidade negativa de produtos dos dois. E isso não pode ultrapassar a capacidade máxima da máquina 2, tá? Então, de novo, tem essa questão de eu estar utilizando cada um produto leva uma unidade de tempo nessa máquina para ser processado. Finalmente, a máquina 3, ela vai ficar com essa inequação. E qual que é o truque para fazer essa inequação? É, basicamente, eu tenho x1 mais 2x2 menor ou igual a 9. Isso é a capacidade da máquina 3 em termos de unidade de tempo. Só que aqui, o que está implícito? Eu estou gastando uma unidade de tempo para fazer o produto 1 nessa máquina e duas unidades de tempo para fazer o produto 2, tá? Então, essa informação de uma unidade e duas unidades de tempo para o produto 1 e 2, respectivamente, está sendo colocada aqui na inequação. Muito bem. Então, o que a gente precisa, além das restrições? A gente precisa de uma função objetivo, que eu já tinha falado, que no nosso caso é o lucro. Então, a gente vai escrever aqui, ó, essa é a forma como a gente escreve a equação relativa ao lucro. E repara que agora, então, eu vou chamar o lucro aqui de z, né? É o lucro z, que é a soma do que eu estou tendo de lucro com o produto 1 e 2, tá? Muito bem. Então, vamos colocar esse modelo matemático completo, ele fica assim. Aqui estão as restrições, que a gente já tinha comentado, passo a passo. Aqui está, basicamente, a função objetivo, que é maximizar o lucro, né? E tem os significados das equações, que a gente já comentou aí, bastante detalhadamente, né? Então, ok. Muito bem. Agora, então, como é que a gente resolveu o modelo? A gente tinha a opção de pegar esse modelo aqui e construir um método gráfico. Fazer um método gráfico para a solução do problema. Veja que aqui, como eu tenho só duas variáveis, eu posso fazer um gráfico bidimensional e fazer a interpretação, inclusive, geométrica dessas soluções e tudo, tá? Então, aqui é x1, aqui é o eixo x2. Nesse eixo aqui, eu consigo ver as opções em termos de valores de x1, aqui de x2. Repara que aqui eu tenho essa região em azul, são as regiões das soluções factíveis, ou seja, soluções que respeitam essas restrições, tá? Cada pontinho desse aqui me dá opções diferentes de solução, tá? E aí você se pergunta, bom, a gente tem um teorema em programação linear que garante que um desses pontos extremos, esses pontos aqui que estão marcados, é a solução ótima, tá? A gente pode resolver com o simplex, ou pode usar um método gráfico, que é usando o gradiente, de modo que a gente vai chegar aqui para esse problema, essa é a solução ótima, o ponto 3.3, tá? Agora, qual que é o problema aqui que a gente não tinha discutido lá em pesquisa operacional 1? É que esse problema aqui a gente deu sorte de obter uma solução inteira, a solução 3.3, a solução ótima inteira, porque a gente não pode produzir meio carro, meio avião, meio navio, né? Então, nesse caso, eu deveria ter imposto que eu só poderia analisar essas soluções extremas e as soluções em vermelho. Então, tem certas situações que o ótimo que a gente obtém ao resolver um problema de programação linear não necessariamente irá coincidir com o ótimo de, ao se resolver um problema de programação linear inteira. A gente deu sorte aqui, tá? Muito bem, então, nesse caso, como é que a gente vai lidar? Como é que a gente vai atuar para obter as soluções inteiras, ou analisar apenas as soluções inteiras? Isso que a gente vai discutir ao longo desse curso, a gente vai ver vários modelos interessantes, e com isso eu dou início ao curso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau!